Música Música Uma roda de arroz me escorre entre os seios Uma monstra de sangue me enfeita entre as pernas Vem a palavra mordida, me foge da boca Todos os desejos insinuam esperança Teu mulher e os vermelhos inauguro a vida em baixa rosa E eu lendo os cinco anos do mundo Teu mulher e os vermelhos inauguro a vida em baixa rosa E eu lendo os cinco anos do mundo Nunca vejo antecipo o antivíduo Antes agora é o que é a hora de vir Eu creio agora o que eu sou a luz Fiz o primeiro é o que nunca senti Música 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 Música